Recomeça o jogo 1x0 vai vencendo a equipe do time do Globo Azul Esse é o Zé Filho Esse é o Zé Filho Branco A habilidade segue o jogo, diz o árbitro Mas toma a bola e consegue muito bem Volta em favor para a equipe do time do Colorado Sai a bola aqui pela sua lateral Esse aí é o Magal Já devolve aqui para o seu companheiro Pensa direitinho, tenta fazer o cruzamento Joga lá na ponta para quem? Para Moacir Mas Moacir não consegue Pede, recupera a defesa da equipe do time do Globo Azul com Roxo Que ele já pega a bola para frente Faz o traço E já vai para cima mesmo do atleta E lá vai o gol, entregando a bola para o Zé Filho E aí Zé Filho Falta Falta aí a ponta O árbitro Dornelis Muito bem Há um ventinho aqui gostoso nessa manhã Quem vai cobrar essa falta aí Tá Zé Filho, tá roxo Galera toda ali do time do Colorado Fazendo ali a barreira Lá tiramos por favor da equipe do time do Colorado Muito bem galera Todos vocês um grande abraço Obrigado aí pela audiência de todos vocês Vai tentando fazer o corte Saída errada Se recupera a defesa da equipe do time Lá do Colorado Para fora é tiro de meta Em favor da equipe do time do Globo Azul Muito bem Lá vai a equipe do time Muito bem lá para o Globo Azul Corta a tranquilidade aí E a defesa da equipe do time do Colorado Primeiro abraço ao Francisco Corrêa Ele está comandando esse grande campeonato Aliás o melhor campeonato de futebol Na categoria Master Aqui da cidade de São Luís do Maranhão O atentão foi para Zé Filho Impedido Levanta a bandeira José Aguiar Posição irregular aí Na tentativa de ataque da equipe do Globo Azul Através de Zé Filho Muito bem Grande elo Grande abraço Olha o time do Globo Azul Com a aposta da bola Zé Filho Tranquilidade Perde a bola Se recupera a defesa da equipe do time do Colorado E já bota a bola para frente Mas joga Passa mal para o Zequias Que ele tentou fazer É Não deu certo Aí ia forçar demais o cara a correr Muito bem 1x0 vai vencendo a equipe do time Do time do Globo Azul O Globo Azul vai vendendo por 1x0 Esse é o time do Globo Azul Para fora Muito bem Esse é o Baresi Um ataque aí A equipe do time do Globo Azul A todos vocês galera Um grande abraço Obrigado aí pela audiência de vocês Que sempre estão aqui nos acompanhando Prestigiando aqui o nosso trabalho Nessa cobertura que a gente faz Tranquilidade aqui Para o ponteiro direito Da equipe do time do Globo Azul Esse aí é o Zequias Passa lá para a Joca Tentando fazer o corte Mas não consegue para fora É lateral para a equipe do time Para a equipe do time Muito bem Vai ser uma substituição E aí Um grande abraço E aí E aí É E aí